Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Tá eu e o Arnaldo agora fazendo aqui minha fogueira. Aqui, junto misturado, fazendo a fogueira de São João. Ele tá me ajudando, ele já fez a derruba, né, Arnaldo? Já fez a derruba e já, e agora... Eu não ajudo aqui os montadores, né, pra ver se... Não se adianta mais, porque nós dizemos que hoje temos serviço pra fazer, né, Arnaldo? É, sim. Hoje, né, minha gente, tem comidas típicas, né? Hoje eu vou fazer bastantes comidas típicas. Tem a pomônia. E... E... Tem a pomônia. Vai ter pomônia? E muito. Se Deus quiser, né, se você cascar o milho e ralar, com certeza eu faço. A pomônia é o principal, né? É o principal. O São João, cípico, muito, não é São João, né, Arnaldo? Não, é, não é São João. Hoje vai ter a raiar. Vai ter a pomônia, vai ter a canjica e vai ter o milho assado. Cozinhado. E vai ter o cozinhado, vai ter a chuvinha e o vulcão. Quem sabe mais tarde vai dar um corró. E depois disso tudo, aí a gente toma uma dose de quentão. É, é rimando. É rimando aqui em volta, gente. Agora essa lenha, essa lenha também é murcha, mas ela vai, ela tem queimar. Ah, vai, queima tudo. Não sobe nada, não. Olha aqui, vai ter fogueira hoje e amanhã, viu, minha gente? Deixa a lenha da manhã, Edson. Porque amanhã o pessoal que vem de Recife quer fogueira. Lenha que não falta aqui, né? Mais lenha que não falta. Pois tá bom, machada a gente continua. É verdade. Ó gente, eu vou deixar assim ela, é que nem ela tá fazendo, ela, 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 ela vai queimando e vai botando a lenha. Para não perder, né? Queimar tudo uma vez. Uma vez, pois amanhece o dia. Porque o gostoso da folha de São João, é quando amanhece o dia, parece o dia queimando. Queimando e a gente tá sendo um milhozinho. Na cinza. É bom demais. E eu quero ver se essa aqui vai chegar de São Pedro. Devagarinho, botando um tição ali, um tição lá e lá e vai botando. Tição que eu falo. É um pedaço de pau, é? É, porque muita gente, às vezes, não entende o que é um tição, né? Aí eu disse, o tição, a gente chama um pedaço de pau deles com fogo, assim. E pega ali o tição, né? É. Para soltar a chuvinha, a bomba, essas coisas. Aí a gente tá aqui, cara. Tá bom, vamos atacar, né? É. Com o arão. Essa ali eu vou botar ali de volta. É. E a gente já fica pronto, né? Aqui eu vou amarrar com esse arame para ela não se desmanchar. Para não se desmanchar. A gente bota também as fuquias, né? É. Dois de pau do lado, né? Chama fuquias, minha gente. O bom quando é de ferro, porque o pé é o lúdulo, não queima, né? O que é fuquia? Furtia? É não, dois de pau do lado que você falou aí? É. É cada nome, né? É essa linguagem da gente. Muita gente nem entende o que é, né? Não entende nada. Pessoal do seu oeste, que linguagem é essa? A gente me vê. É uma linguagem boa. A gente. É tição, é fuquia. É no pandeiro e no pavio. É como eles aprenderam, né? Pronto. A fogueira está pronta aí. Foi bate e voca fazer a fogueira. Está feito. Agora eu vou... Fazer a decoração daqui, né? Fazer a decoração com as bandeirinhas. Que Dona Francisca, minha grande amiga de Campina Grande, da barraca. Dona Francisca, você chegando lá, você vai ganhar um brinde. Que a certeza ela dá. Uma dúzia de foguete e uma dúzia de rojão. Aí quando você pegar, aí você vai dizer, ó, aí foi o Colatinho que mandou. Aí você vai lá, pega, aí paga cem reais nas duas dúzia e é o brinde do Colatinho que está mandando. É brincando aí. Vamos lá na barraca dela, que é uma pessoa boa. É gente da gente, Dona Francisca. Tem uma barraca bem bonita lá em Campina Grande. Campina Grande. Aí você dá uma olhadinha lá, que hoje vai ter fogos dela aqui. Ela mandou. Que bum! Aqui. É bem bonito aí. É o decorar agora. Pronto, minha gente. Terminei a fogueira. Já terminei de colocar as bandeirinhas aqui, Dona Francisca. E já está tudo enfeitado aqui. Agora está faltando agora entrar na parte do milho. O milho é isso aqui. Eu quebrei milho hoje já. Aí mandei comprar mais isso também. Que é mais maduro um pouco. Para fazer a pomonha. Que o outro é bem verdinho. O outro é mais para cozinhar, né? É mais para cozinhar e assar, né? E esse é mais para a gente fazer a pomonha. Porque ele é mais maduro. Aí agora eu vou descascar e preparar a massa. E a outra parte vai para a Ana. É, a parte de encher, né? Temperar e encher é comigo. É, nós vamos continuar a trabalhar, né, minha negra. Porque o ojão está pesado. É, sim. O ojão está pesado e vamos começar agora. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, meu peitinho, meu peitinho, meu peitinho, meu peitinho, meu peitinho aí. Vou ter um cadastro ali na bandeirinha, bem na posada. É tudo bonito. Rito e o ojão, né? Rito e ojão. Eu estou meio desanimado porque eu estou meio enfadado. Mas vou começar a melhorar daqui a pouco. Quando começar a pegar o frio mesmo aí. O colata, velho, se anima. E toda de boneuzinho. Aqui. E mostrando a massa. Quem relou foi eu. Terminei de relar de estante, no relador. A massa está ficando. Aqui, gente, ó. É a pomonha. Né? Eu coloquei sal. Eu vou fazer uma parte com sal. Porque essa pessoa gosta com sal. E quando tiver já um resto da massa. Eu vou acrescentar um pouquinho de açúcar. Que meu vandoque, que nem diz a história. O meu evando. Só gosta da pomonha doce. E Júnior também gosta da pomonha doce. Aí eu vou fazer uma parte salgada e uma parte doce. Aqui. Mais ou menos a metade. Essa é a tradicional. Tem gente que bota queijo, né? É. Tem gente que bota coco, bota queijo. Mas a gente só... Ali está feita as caixinhas. Que ela faz caixa nesse modelo ali, ó. Essa caixa. Ela não faz. Faz diferente, né? Que a gente faz com duas palhas. Já, já. Eu vou encontrar aqui pronto. Eu vou encher e mostrar a vocês, né? Como é que eu... Aqui já tem o milho. Já temos aqui milho. Olha aqui. O milho já está aqui, né? Olha. E agora está só as vias. Vamos esperar agora mais fazer o fogo. E daqui a pouco assim mostrar. Para vocês como é que está ficando. A mangana de bugueira. É, tu tá com massa até nos olhos. Eu estava relando. Eu estava... Aqui é assim, ó. O feitio da... Da pamonha. Da pamonha. Inês está aqui para comer pamonha. Deixa eu ver sorridente. É poliânia. É poliânia. Inês é a sobrinha, né? A ecoterrânea de Maceió. Mora na mesma rua. Inês, né? Mora bem pertinho. Não mori. A outra aí. Né? Está aqui mais gente. Passando o final de semana. É, gente. Aqui, ó. Pode arrochar. Pronto. Essa é a que está indo. E está agarrar as duas meninas. É, a gente consegue fazer sozinha. Mas com a ajuda é melhor. Agora é amarra, amarrando mesmo. Para não se soltar mesmo. É, Dússia. É um boi. Dússia topada aqui. Deixar esquentar mais água, né? É, não bota não lá dentro. Vai deixando aí. Esse aqui é o modelo da pomanda. A gente faz esse aqui, ó. Com os dois nozinhos. Um lá e outro cá. Tem gente que faz com duas folhas, né? Duas palhas. Duas palhas. Eu só faço mais daquela quando eu faço. É, Dússia. Pega outra colher. Agora eu vou ajudar. Mais rápido. Eu vou ajudar ela aqui a encher. Gente, estamos aqui terminando, finalizando. Agora já estamos fazendo a doce, né? Eu acrescentei aqui um pouco de açúcar. Mas o milho está tão doce, gente. Porque foi tirado da roça hoje. Como vocês viram aí no vídeo de Edson, né? É, Edson já postou o vídeo. Foi, Edson? Botando? Já. E agora aqui. A quantidade de pamonha que a gente fiz. Estamos fazendo, hein? A Ana chama pamonha. É, o nome certo, Edson. Ah, é? É, pamonha. Quem está errado é você. Eu me agrado chamar pamonha, mãe. Quem pamonha, deu ao mesmo tempo antigo. A palavra certa é pamonha. É no vídeo da pamonha. Aqui fazendo pamonha duas pamonhas. Agora estou ajudando elas aqui em cheio que elas estão meio atrasadas. E como eu sou craque, olha. É, filha, olha o faro, gente. Está vendo? Colar tudo como gostam dele. É, eu brincando, sabe? É porque eu gosto de ajudar, estar na parceria com vocês. É bom, né? É bom, porque a união faz a força, né? É. Aí a gente anda mais cheio. Agora também está ficando com as pamonhas bem pequenininhas. É bom, porque a união tem que conformar a palha, né? Dá para comer umas dez. Cada um, né? Não dá, não. Para todo mundo comer dez. E vamos aqui, mas quando vier cozinhadinha a gente já experimenta dando like, né, Nanané? E valeu. Até mais tarde. Aqui, minha gente, já está aqui as pomonhas, tudo feitinho, cozinhadazinha. Já comimos, não foi, Ana? Foi. Já aqui. Aqui está o milho cozinhado. Aqui também, ó. Já está fumaçando. E a canjica já comi. E a canjica já comi. Não tem que poder mostrar. Eu me lembrei agora de mostrar as pomonhas. Aqui, essa que está com o laço pretinho, é a com sal. E a que está com o vermelhinho aqui, é o cordão suce. E aqui está, a comida junina, por causa de coisa que fizemos ainda, mas já saímos comendo tudo. Foi, é que nós esquecemos, foi de filmar. Aí quando a gente foi, se lembrar, foi agora que a gente tem que mostrar. Mas foi assim, hoje está bom, graças a Deus. Chovendo, muita chuva aqui, né, Ana? É. E estamos aqui só, agora só curtindo. Terminando de saborear, né? Saborear o restante das comidas. É. E valeu, minha gente. Aqui, finalizando aqui a fogueira aqui. Minha fogueirinha. Minha fogueirinha e assando meu milhinho aqui, ó, mais gente. Eita, que chovendo. A chuva está cortando e a gente está aqui na fogueira. Aqui. Fogueira e o milho aqui na fogueira, né? Mas o tempo está chuvoso. Caldeirando, meu menino ali, que ele veio. Olha a chuva. E aqui, finalizando mais um vídeo com essa fogueira linda, maravilhosa. E esse dia de chuva aqui, chovendo a noite toda. E que o nosso santo João abençoe todos nós. Valeu, minha gente. Fique com Deus.